Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar de Dying of Fury, do primeiro episódio e que estreia, meus amigos. Que episódio legal, com muita referência, com bons diálogos, com uma boa história para ser contada. Torço aí que o nível seja mantido até o final dessa temporada e também para a próxima temporada, que estreia no ano que vem. Mas no vídeo de hoje eu reuni aqui para vocês referências, homenagens e coincidências que apareceram no primeiro episódio de Dying of Fury. Assim como Beast Morphers, é muito provável que essa temporada tenha várias referências espalhadas pelos episódios e só os olhos atentos conseguirão pescar. Então se você não assistiu, o primeiro episódio ainda não continua nesse vídeo porque vai ter muito spoiler. Vamos abrir o vídeo com coincidências e semelhanças nesse episódio em relação ao universo de Power Rangers como um todo, seja série de TV, filmes, quadrinhos, etc. E eu tenho certeza que a primeira coisa que você notou nesse episódio é que o Void Knight parece bastante com o Korg de Força Mística. Sim, eles são muito semelhantes. Foi a primeira coisa que eu percebi logo quando o personagem foi revelado. Dois personagens com armaduras muito bonitas, armaduras na cor roxa e os dois começam como vilões. Então essa é a primeira coincidência logo de cara que a gente tem no primeiro episódio e que liga com outra coincidência que a Ana comentou aqui inclusive no nosso vídeo de review. É que esse primeiro episódio tem uma atmosfera parecida com Power Rangers Força Mística. Quando eu digo parecida é porque tem aquele tom de mistério, nós temos uma floresta onde a Ranger Rosa Amilia está explorando para encontrar Dino Range e também fantasmas. E eu senti que toda essa pegada de mistério, de suspense, ela percorre no episódio até os minutos finais. Logo depois que o Void Knight abre um buraco no chão para entrar na câmara secreta abaixo de Dino Range, nossos dois protagonistas, Olly e Amilia, vão atrás dele. E eu notei que essa cena é muito parecida com o longa metragem de 2017, quando os Rangers encontram o centro de comando debaixo da Terra. Eu achei parecida a cena, inclusive a atmosfera também criada nesse cenário. E lembra também dois outros cenários da série de TV. O primeiro deles é o laboratório de Dino Charge que a Kendall comanda, porque eu achei semelhante. O formato é parecido e também porque lá em Dino Fury nós temos as Power Keys já disponíveis para os Rangers utilizarem, assim como as Energemas em Dino Charge. Também parecido até um pouco com o Power Rangers Mega Force, onde as Ranger Keys ficavam dispostas no cenário. Já o outro cenário que eu achei semelhante com essa câmera em Dino Fury é uma das salas da Força Grid, onde nós temos as armas na parede. E lá em Dino Fury os sabres também ficam fincados em uma área específica dentro da câmera. A treta no episódio começa quando Amilia e Olly desafiam o Void Knight e ele invoca vários soldados a partir de uma Power Key. Essa cena me lembrou o primeiro episódio de Power Rangers Beast Morphers, onde a Zoe e o Devon lutam contra Roxy e Blaze em forma de Avatar, inclusive utilizando vários objetos que tem no ambiente. Logo em seguida, em Dino Fury, os Rangers conseguem morfar e o Zaito entra para a batalha para destruir esses novos Minions, que são destruídos e viram pedaços, pedaços de pedra. E isso me lembrou um pouco também os bonecos de massa de Power Rangers, ou filme, de 2017. Saindo agora das coincidências e semelhanças, vamos para as referências encontradas nesse primeiro episódio. Vou começar com referências da cultura pop de forma geral. A gente comentou lá no primeiro vídeo, e vou frisar aqui de novo, que a relação entre Jane e Amilia lá no Buzz Blast é muito parecida com a relação de Cat e Kara da série Supergirl, da CW, muito parecida. As duas situações sinto sim que teve uma leve inspiração, mas também nós temos outra referência a outra produção da cultura pop, essa que é muito famosa, que é Caça a Fantasmas. Nossa Ranger Rosa é aficionada por Fantasmas e pelo Sobrenatural, e logo nesse primeiro episódio ela aparece com a arma que ela mesmo desenvolveu para capturar Fantasmas, sem contar que na moto que ela usa, uma moto rosa, tem vários adesivos de Fantasmas e outras criaturas do Sobrenatural. E será que no episódio nós temos referências a Power Rangers como um todo? Temos sim ouvidos atentos e olhos atentos para perceber todas essas referências no episódio. A primeira delas é que a temporada se passa em Pine Ride, um nome que pode soar desconhecido, mas na verdade é um nome bem conhecido para os fãs de Power Rangers. Ele foi mencionado pela primeira vez em Power Rangers Beast Morphers. Nessa cidade nós temos um quartel da Força Grid que desenvolve Megazords e Zords. A gente tem essa breve passagem no episódio e isso é muito interessante porque conecta de alguma forma Beast Morphers com Dino Fury. A outra referência que nós temos é naquele momento onde os Rangers chegam em Dino Range e encontram a mãe do Oli, a Doutora Akana, e são surpreendidos por um guarda florestal. A referência está justamente no sobrenome desse guarda que é Garcia. É muito provável que ele seja o pai dos Rangers preto e verde da temporada, Javi Garcia e Izzy Garcia. Voltando para aquele momento da treta, do combate, quando os Rangers já estão morfados e lutando contra o Void Knight, Amilia parece estar muito contente em ser uma Power Ranger com os poderes, com as habilidades e tudo, e pergunta para o Oli se tem mais alguma coisa e ele responde que se ela acompanha as notícias, eles também têm Zords. Ou seja, como o Simon Bennett comentou, essa temporada será muito alinhada com a cronologia de Power Rangers, com todo mundo sabendo o que são Power Rangers e como eles atuam no nosso planeta. E por fim, a última referência que eu tenho certeza que deixou todo mundo de queixo caído, é no momento que o Zeito conta a história do planeta dele, Hathcon, dos Cavaleiros e dos Sporex. No momento que os Sporex vão para o planeta Terra, os Cavaleiros precisam lidar com as criaturas que agora estão mais poderosas e gigantes. E nesse momento abre um portal e aparecem os Mestres da Rede de Morfagem, eles que concedem os poderes para esses Cavaleiros para se transformarem em Power Rangers e derrotar os inimigos. A referência nesse momento, na verdade, são duas referências. A primeira é que nós temos os Mestres da Rede de Morfagem que são mostrados nos quadrinhos, estão muito bem caracterizados com as capas, com a armadura branca e também com o símbolo no peito que representa o coração do Mestre da Rede de Morfagem. A outra referência é relacionada a Marimov Power Rangers, porque nesse período 65 milhões de anos atrás, é o momento exato que os Mestres da Rede de Morfagem colocam na Terra, escondem na verdade, os Ovos do Poder, um artefato místico muito misterioso e poderoso que foi pouco explorado lá na década de 90. É muito provável, não vou confirmar nada, que nessa temporada nós teremos uma resolução para o que são os Ovos do Poder. Então, eu já estou muito contente com tudo que foi mostrado nesse primeiro episódio. Foram poucas referências? Foram poucas, mas eu acho que são referências bem pontuais que deixam o episódio mais recheado e o fã mais instigado para acompanhar toda semana. Mas e você do outro lado, pescou outra referência? Deixa aqui na seção de comentários. Não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais. E deixa sua curtida também, se você gostou do vídeo. Curte logo, se inscreve, ativa o power sino das notificações. E não esquece também de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o apoia.se, apoia.se, barra Megapower Brasil, onde você que está do outro lado pode ajudar a gente com um pouquinho ou um poucão a transformar nosso centro de comando virtual na câmera dos Power Rangers Dino Theory. E aí você pode virar um apoiador igual o Vinícius Guedes e o Bruno, que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja.